Não, não, não. Hoje você não vai ficar a madrugada toda jogando. Por que não, mãe? Porque já passou da hora de ir pra cama. Mãe, eu já sou um adulto e comprei meu PC com meu próprio dinheiro. Como é que é? Mas a internet sou eu que pago. Qual é, mãe? E eu vou dormir abraçada com o Molden. Pois eu vou ficar acordado mesmo assim. Tu ficou a noite acordada só de birra, menino? Não, fiquei jogando no meu computador. Não é possível, a não ser que... Daqui a pouco chega o King Kong. Esse menino não tem problema.